Gravando, presidente. Bom dia a todos. Meu nome é Marco Teixeira. Estamos iniciando a sessão da quinta Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo. Hoje é dia 12 de setembro de 2024. Eu cumprimento meus colegas juízes, doutor Luiz, doutor Carlos, que está hoje substituindo a doutora Sulamita, e doutor Geraldo, que está hoje substituindo o doutor Ramon, com a representação fiscal, doutor Aline. E cumprimento também o Oswaldo, nosso suporte técnico. Hoje vamos iniciar aqui pelo primeiro processo, que é o 5024-063 da EMAR Indústria e Comércio Plásticos. É de minha relatoria. Aqui tem um pedido de sustentação oral, mas aqui não temos nenhum patrono. Então eu só vou registrar aqui em relação à sustentação oral. Muito bem. Eu já registrei o voto e vou passar a leitura. Vocês podem acompanhar. Começando pelo item 9, o AIM trata da infração de crédito indevido no documento inidôneo. Eu conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, eu rejeito as alegações do recorrente quando diz que o AIM seria nulo por vício de motivação, porque não seria possível atribuir efeito retroativo à declaração da inidoneidade da empresa emitente em respeito ao determinado pelo artigo 103, inciso 1 do CTN, que dispõe que os atos administrativos entram em vigor na data da sua publicação. E eu justifico. Já está pacificado neste TIT o não acatamento da tese de que a decretação da inidoneidade somente deve produzir efeitos a partir da publicação. Trata-se da tavênia de entendimento equivocado, pois a legitimidade da operação, nos termos da legislação, se condiciona à situação regular do emitente dos documentos, assim entendida, a do contribuinte que a data da operação esteja inscrito na repartição fiscal competente e se encontre em atividade no local indicado, o que, como se retira dos elementos que exerçam o trabalho fiscal, não ocorreu. Assim, não há que se falar em irretroatividade dos efeitos da apuração da inidoneidade, ademais, como se disse, o contribuinte é obrigado a comprovar a regularidade de suas operações e exigir o mesmo procedimento do contratante, sendo ele, no caso, destinatário das mercadorias, nos termos do artigo 22-A da lei do ICMS. Portanto, a jurisprudência desse egrégio Tite é firme no sentido de não conhecer a tese trazida pelo contribuinte conforme assentado pela Câmara Superior no julgamento do processo tal. Aí eu transcrevo o trecho do julgamento e concluo que o recorrente foi acusado de acreditamento indevido por escrituração de documentos fiscais. E aí, no item 16, eu digo que a empresa emitente tal teve sua inscrição considerada nula através do processo tal, decisão publicada no DOI no dia 12 de julho de 2019, em decorrência da simulação de existência do estabelecimento da empresa, tendo sido declarados inidôneos todos os documentos fiscais emitidos a partir de 13 de junho de 2017. A inidoneidade está comprovada pelo demonstrativo 1, elaborado pelo FIS com as folhas tais, o processo de nulidade da inscrição às folhas tais, notificações fiscais e respectivas respostas às folhas tais, demonstrativo contendo as notas fiscais e indôneas emitidas pelo emitente inidôneo, folhas tais, cópia do livro registro de entradas folhas tais e dias às folhas tais. Portanto, não há que se falar em vício de motivação na lavratura do AIM. Quanto à alegação da boa-fé, o STJ afirmou o entendimento que terceiro de boa-fé não pode ser prejudicado e fixou quatro elementos necessários para que seja configurada a boa-fé de terceiro adquirente de mercadorias arcobertadas em documentos inidôneos, quais sejam demonstração da vericidade da compra e venda efetuada, declaração de inidoneidade posterior à celebração do negócio jurídico efetivo e consequente emissão das referidas notas fiscais, comprovação de que o adquirente de boa-fé verificou a regularidade fiscal do alienante existência de prova de pagamento às empresas cujas notas foram declaradas inidôneas. Não há que se falar em ofensa a princípios constitucionais, especialmente o princípio da não-cumulatividade, eis que não há, no caso, imposto anteriormente cobrado, como previsto no texto legal, que pudesse ensejar o pretendido direito ao crédito, pois, se aquela empresa não existia no endereço indicado, as mercadorias, se realmente saíram de algum lugar, certamente não foi do endereço constante de tais documentos fiscais. Comprovada, portanto, a inexistência daquele estabelecimento, através de processo administrativo, concluindo-se que são inidôneos todos os documentos fiscais a ela atribuídos, na forma ditada pela legislação de regência. Verifico nos autos que o contribuinte foi notificado a apresentar comprovantes das tratativas comerciais, mas limitou-se a afirmar que, abre aspas, as compras eram realizadas verbalmente por telefone ao senhor Luiz Paulo. As folhas tais. Fecho aspas. Não verifiquei outros elementos que demonstrassem a veracidade da operação comercial, tais como pedidos de compra, contratos, pesquisa de preço e outros. Em relação à comprovação dos pagamentos efetuados ao fornecedor, o contribuinte autuado apresentou cópias de boletos bancários e detuplicadas das folhas tais. Porém, tais documentos não são suficientes para demonstrar a efetiva transferência de recursos da conta do autuado para a conta do fornecedor indicado nas notas fiscais eletrônicas, que fundamentaram a acusação, porque contém dados de terceiras empresas. Conforme, por exemplo, as folhas tais, é possível observar que o beneficiário do pagamento é a instituição MR Securitizadora, SA, o mesmo ocorrendo as folhas tais. No entanto, não foram apresentados os respectivos contratos de exceção de crédito firmados com o vendedor das mercadorias, também não foram apresentados com as cadestratos bancários nos quais figurem os pagamentos e todos os documentos apresentados foram confeccionados pelo próprio autuado ou pelos destinatários. Os pagamentos efetuados a terceiros, estranhos à relação comercial, não podem ser aceitos como prova de boa-fé. Esse também foi o entendimento da Câmara Superior no julgamento do processo tal. E aqui eu transcrevo trecho do acordo. e aí passo a análise das multas. Eu rejeito a alegação às folhas tais de que houve erros de cálculo no AIM, porque todos os cálculos seguiram a legislação pertinente, conforme demonstrativo débito fiscal de folhas tais, especificamente quanto ao valor da coluna 10, chamado de valor básico atualizado, tal montante foi calculado conforme parágrafo 1 do artigo 85 com o artigo 96 da lei do ICMS. Quanto às alegações relativas à atualização do valor básico da multa, aplica-se a súmula número 13 de 2018. Deve também ser rejeitada a alegação de que a multa aplicada teria caráter confiscatório e por esse motivo deveria ser cancelada. A multa aplicada está em conformidade com a legislação vigente e guarda proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária. No âmbito desse TIT, não é possível a discussão sobre a constitucionalidade da lei em abstrato conforme dispõe o artigo 28 da lei 1345709 e abaixo eu transcrevo o artigo. Quanto às alegações relativas à taxa de juros de mora, aplica-se ao caso a súmula número 10 de 2017 revisada, transcreva a súmula e concluo. Eu não conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento apenas para aplicar a súmula TIT revisada devendo mais ser mantida a decisão recorrida. É o voto que respeitosamente apresenta meus pavos e aqui eu vou só editar porque eu estou conhecendo, inclusive o registro está correto, mas eu vou corrigir. Enquanto eu corrijo, o processo está em debate. Parabéns pelo voto, presidente. Vou acompanhar. Eu vi o volume de vendas que foi feito o longo período para não ter nenhuma prova de pedido de relação comercial já deixa a gente com mais em dúvida mesmo da operação. Parabéns pelo voto, presidente. Obrigado. Nesse caso, realmente, ele não trouxe nada. ele realmente não... Mais de um milhão e meio de CMS num longo período para não ter nenhuma prova, nenhum e-mail trocado é de se estranhar mesmo. O comprovante de sessão seria interessante também se ele pudesse ter produzido. Uma coisa que eu, por exemplo, basicamente, já quando tem essas FIDICs, eu não aceito, mas existem aqueles que falam não, mas se tiver um contrato de sessão e tal, que não é o caso. Eu acho que dá para relativizar, presidente, quando tem uma prova robusta da efetiva entrega da mercadoria, da relação comercial e tal, eu até acho que a sessão dá para relativizar com a prova dela. Mas nesse caso, coloque em dúvida a própria operação. Eu particularmente tenho dificuldade se não traz o extrato. Eu acho que a gente poderia até, de uma certa forma, está bom, o contrato, a gente pode pensar. Agora, não trazer o extrato, eu acho que dificulta, porque a gente fica mais tranquilo também. Você vê a movimentação bancária, você fala, se é a questão de transferência, houve a transferência. Isso eu diria que, para mim, é o mínimo, né? Concordo. Também deixo registrados os meus cumprimentos ao ilustre relator, doutor Marco, e concordo com o doutor Luiz e Carlos que já se alentaram. Observei na defesa que boa parte dela ele ficou mais argumentando sobre o erro aritmético quando ele se confunde a base de cálculo querendo que fosse do imposto. E a base de cálculo ali, até gostaria que ele tivesse aqui para a gente explicar e para o patrono, né? Que a base de cálculo da multa é o valor da operação e pelos cálculos que ele tenta nos conduzir ali no recurso, ele se confunde com a base de cálculo sendo o tributo. Mas cumprimento aí o doutor Marcos pelo excelente voto. Bom, agora, então, acho que está tudo certo. nesse nível deve estar tudo certo. Vocês, quando leem o voto, ficou claro lá no final que eu conheci, lá eu corrigi isso aí. Está todo mundo lendo já a correção, né? Lá embaixo que eu estava... Ficou certo agora. É, isso, já está acertado, então, eu passo, eu encerro os debates e, verificando o quórum, votação iniciada. Então, a votação está encerrada. O processo 4024063, EMAR, Indústria e Comércio de Plásticos Limitada, o recurso foi conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da minha relatoria e a votação foi unânime. Então, estou encerrando o julgamento. Passo aqui a análise do próximo processo 4143189 da FOSFERPET, Indústria, Comércio, Importação e Exportação de Ração Animal Limitada a pedido de Sustentação Oral, mas o patrono não está presente. E aqui, eu vou gravar a sustentação oral, solicitante ausente. Vou ver se está aqui ao lado, tem alguma coisa. o voto está registrado e aqui é um processo que simplesmente houve uma adesão do contribuinte ao, como é que chama o processo lá? Acordo Paulista, então, que prevê transação com descontos vantajosos do que diz respeito aos juros e multas para os débitos constituídos e não pagos. Então, aqui no item 11, o contribuinte requer sua desistência do recurso ordinário interposto para que o mesmo seja prontamente encaminhado às instâncias ordinárias e assim remetido ao setor de cobrança onde, desde já, informa a desistência da cobrança administrativa para que o débito em questão seja prontamente inscrito em vinda ativa para que seja possível a regularização dos débitos através da transação por adesão do artigo 43 da lei estadual número 17483 de 2023 chamado Acordo Paulista cujo prazo se encerra em 29 de abril o contribuinte informa as folhas tais que o débito foi inscrito na dívida ativa. Então, nesse caso aqui eu não conheço do recurso por perda de objeto. É assim que voto e coloco o processo em discussão. Nesse caso aí acho que não tem nem muito o que discutir eu cumprimento e acompanho o voto do ilustre coletor. É, aqui realmente tem as folhas que mostram que o débito está inscrito na dívida ativa. Eu até dei uma olhada do doutor Marco na conta fiscal que também consta a totalidade do crédito tributário sendo transmitido para a PGR inscrito em dívida. Isso. Então, acho que não havendo discussões eu vou encerrar os debates. Peço a gentileza de verificar, estamos em verificação de cloro. votação iniciada. Votação iniciada. no caso do processo 4143189, fósforo, pet, indústria, comércio, importação e exportação de ração animal limitada, o recurso ordinário não foi conhecido por perda de objeto, votação unânime, e com isso eu encerro este julgamento. declaro, então, encerrada a sessão. Oswaldo, por favor, pode terminar a gravação? Obrigado. 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 Obrigado.